O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 takeover on their 49 yard line first and ten. Número 5, Reese O'Canada Picks up a Husky, first down First and ten on the regular pretty fast Picks up Picks up Vamos lá. A pick of a four brings up a second down and six. Eight. Four. 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 And each are the first. Four. 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 Five. e a chance de competir com o Max Williams para a Husky Touchdown. E a equipe é boa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Número 5, Reece Placana e o O'Harei. Maravilha número 15, Jalen Pichier, número 15, Sierra Leone Hunter. Injury timeout. CLUT! 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 Número 29, Casimira Conlis, Andrew Grambler. Número 30, Casimira Conlis, Andrew Grambler. Número 30, Casimira Conlis. Número 31, Casimira Conlis. Watkins on the keep, titled by number 55, Aidan Triller. Brings up third down and two. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Quem do larga. Oskieskate, returned by number 11 Torshand Williams. The Ramblers first and ten on their 45-yard line. Obrigado. Obrigado. Take quarters, take quarters. Take quarters. Hey! Now we go, fam. Number five. Benjamin Daniels on the carry. Line on the plate. O que é isso? Tenia de Cali com a Smilin's Pa, replay first down. . 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 Vamos ao passo a passo. 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 2nd goal from the 3 No 14, Jane Kitchenao-Ferry 2, brings up 3rd goal from the 1 To meet up for 3rd goal from the 2, to the 1st goal, 4th goal, 4th goal, 4th goal, 4th goal, 4th goal O que é isso? Obrigado. 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 Number 9, Ryan Carney Jr., the injured wrangler. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?